Não dá pra ver porque ele engoliu. Então, né? Levaram o Kiko no médico e o médico bateu bem forte, bem forte, bem forte nas costas dele até que o Kiko cuspiu o rádio. Era um rádio bem pequenininho. Bem, é que agora estão fazendo tudo muito pequenininho. Eu acabo de comprar um despertador desse tamanhinho assim, ó. É, mas eu joguei no Kiko e sabe o que aconteceu? É, mas eu joguei no Kiko.